Tá começando mais um Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa pelos canais 24 da NET e 60.2 UHF, essa parceria maravilhosa e gostosa entre TV Tech e TV Câmara. E não se esqueça, tá? Estamos nas redes sociais, já vou passar pra você, mas antes eu preciso falar do meu convidado. Hoje o tema é super interessante, vale a pena a gente assistir esse programa pra aprender. Eu, por exemplo, vou aprender muito. É uma coisa, eu acho super complicado entender um pouco desse mundo do LGBTI, que hoje em dia é LGBTI. Na última parada, já foi a parada LGBTI. Na minha época, quando a parada começou, era a parada GLS, parada gay, que era chamada. Mas hoje em dia é a parada LGBTI. Fora isso, existem os gêneros todos que a gente vai conhecer. Eu posso estar falando uma bobagem, gente, mas eu realmente tô aprendendo também. E vou aprender mais com o Diego Monteiro. O Diego é diretor da série Homem de Verdade. É uma série, minissérie que tá no Instagram. Super legal, vale a pena você assistir. São 15 episódios. E nessa série, ela tem seis personagens. Tem um homem e uma mulher que são cis hétero. Vai ouvindo pra você também já entender e aí a gente vai tirar as dúvidas aqui. É um homem e uma mulher cis hétero, um gay e um trans. E aí, enfim, aí aborda a vida de casais, ele vai explicar um pouquinho pra gente como que é essa história. E eu tô super curioso pra saber, gente. Porque essa coisa tem trans masculino, trans feminino, tem... Eu ontem procurei na internet, tava pesquisando um pouco pra fazer esse programa. E aí eu vi que... Saiu uma pesquisa em Nova York falando que eram 37 identidades de gênero. Hoje o Diego chegou aqui e falou que são mais de 70 ou quase 70 identidades. Aí eu já me confundi todo. Falei, eu vou sentar aqui e vou chorar, gente. Que aí eu já tô mais complicado, né? Enfim. Daqui a pouco o Diego já conta pra gente um pouco de tudo isso. Ele vai conversar, vai ser um papo muito gostoso. E como eu disse, redes sociais, não se esqueça. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, TV Tech Jundiaí. Participe lá com a gente, compartilhe, comente, mande suas mensagens. E também estamos no YouTube. Nosso canal lá é TV Tech Jundiaí. Somos mais ou menos 40 mil inscritos já lá. A gente vai ficar muito feliz se você se inscrever também pra receber a notificação de que chegou um novo programa lá. Você pode assistir, tá bom? Ah, o acesso tá lá também. Você assiste na televisão, mas assiste também pela internet, tá bom? Agora eu vou falar com o Diego. Diego, bem-vindo ao acesso. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Diego, a gente vai falar da série, claro, mas eu preciso entender essa coisa dos gêneros todos. Porque, na hora que eu te falei, são 37 gêneros, nessa pesquisa, você falou, é, eu vi que são 70. Eu falei, aí você me confundiu todo, então. Vamos tentar entender um pouco? E eu acho que é legal explicar pra pessoa de casa, de uma maneira simples, né? O que é sexualidade? O que é identidade de gênero? E são as duas, né? Sim, sim, exato. Sexualidade e identidade de gênero. Exato. É que assim, falando a série Homem de Verdade, eu quis colocar esse título Homem de Verdade, justamente por ouvir muito isso hoje em dia, né? Que um homem é gay. Ele fala, ah, ele não é um homem de verdade, entendeu? Daí, alguém chama de gay uma outra pessoa, que algumas pessoas ainda encaram como um xingamento e fala, não, eu sou homem de verdade, eu faço tal coisa. E, normalmente, pra sustentar que é homem de verdade, mostra alguns comportamentos meio, não, porque eu bato se alguém mexer comigo, que eu não levo desaforo pra casa. Então, dentro desse Homem de Verdade, tem a questão da sexualidade e gênero, que influi diretamente. Então, tem uma, várias, um grupo enorme de pessoas que eram marginalizados, né? Os gays, até um tempo atrás, hoje menos, né? Ainda tem algumas famílias que têm dificuldade de aceitar alguns lugares sociais, mas já tá mais tranquilo. E tem as pessoas trans, né? Que são as pessoas que nascem com um determinado órgão sexual, e aí a sociedade entende, ah, nasceu com esse órgão sexual, então, um homem. Só que daí a pessoa vai crescendo e fala, pô, eu me sinto melhor com nome feminino, eu me sinto melhor com um vestido do que com uma calça, e aí, essa pessoa vai, é óbvio que tem que passar por todo um acompanhamento, né? E a pessoa vai, essa criança, esse adolescente, vai se entendendo como que ele lida melhor com seu gênero, né? Então, isso é o gênero. Eu falo assim, como eu me sinto? Então, você, eu imagino que você senta bem com essa calça que tá hoje, com essa camiseta, com esse corte de cabelo. Agora, imagina se, em vez disso, a produção chegasse aqui pra você, não, hoje você vai ter que usar um vestido, você vai se sentir meio mal. E é isso que acontece, quando uma pessoa nasce e é entendida como mulher, é a mesma coisa de colocar essa camiseta, essa calça na pessoa. Ela se sente mal e fala, nossa, talvez essa pessoa seja uma mulher trans, né? Então, é aí que você falou, então, isso é o gênero, como eu me sinto. E sexualidade, é por que forma, por quem eu me atraio, né? Então, uma pessoa pode ser mulher trans, homem trans, homem, mulher cis, que cis é o que já nasce com um gênero que combina com o que a sociedade espera. Aí, essas pessoas, independente disso, elas podem gostar de homem, de mulher, podem gostar dos dois, e aí tem uma enorme variedade, né? Você sabe, Diego, eu acho que, na verdade, o que confunde a gente são tantos nomes. Porque, no fim das contas, essa coisa de gostar de homem, gostar de mulher, gostar de... Enfim, eu acho que isso é muito mais simples. Eu acho que todos esses nomes que foram sendo criados é que acabaram confundindo a gente e a gente fica meio perdido aonde ir. Deixa eu tentar entender uma coisa, que eu falei que, na sua série, tem um homem cis e uma mulher cis. O que que é cis hétero? O que que é cis hétero? O cis é um termo que eu acho que a comunidade trans que criou, porque o que acontece, quando uma pessoa é trans, ela veio com uma sexualidade entendida que ela é de um gênero e ela muda, ela vai para o outro lado, trans é o outro lado. E aí, quem não é trans, como é o meu caso e o seu, né? Aí falava que era normal. Então, eu tenho um amigo meu que é um homem trans e uma amiga minha falou, nossa, quando eu vi você, eu pensei que você era um homem normal. E se você atribuir que é normal, logo, outro é normal. Então, era muito pesado falar normal. Então, eles criaram esse termo cis, que é para dizer, não, é a pessoa que está do mesmo lado. Ela nasceu desse jeito e combinou com o jeito que a sociedade encara. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, é muito confuso. Cada um vai montando de um jeito e vira um quebra-cabeça meio maluco e a gente tenta arrumar as peças ali, né? É, então, eu também, eu acho, né, eu concordo muito com a sua visão, é que eu acho que tem esse negócio de ter um monte de dominações, porque é necessário para as pessoas se sentirem incluídas. Com certeza. Mas eu sou otimista e eu acho que daqui a uns 15, 20 anos vai existir pessoas, entendeu? Eu acho maravilhoso, é o que teria que ser, né? Exato, você é uma pessoa hoje, né, que o Márcio, e você namora com alguém, com uma pessoa. E eu não estou preocupado, entendeu? Se essa pessoa é homem, nasceu homem, ou transicionou, ou sei lá, se você sempre namorou com um homem e amanhã você parece namorando com uma mulher, ué, o que aconteceu? Nesse momento, agora você está afim de namorar com uma mulher e... E parece que sempre é necessário explicar o porquê que você mudou, é uma coisa meio maluca isso, né? Exato, então, porque a gente vem de uma era que, assim, tudo era muito numa caixinha. Todo mundo tem que ter filho, né? Uma mulher que passou dos 30 e não tem filho, tem algo de errado com ela, o homem também tem que estar bem estabelecido e tem que ter família, um homem, uma mulher e com filhos. E, mas, o ser humano é muito mais complexo que isso, é complexo no bom sentido, tem muito mais tonalidades, tem muito mais interesses e aí isso ficava à margem da sociedade, ficava escondido. Então, era lá o homem de família que saía com uma travesti, que tinha um namorado e tal, e isso era encarado como uma coisa errada, que é tipo assim, é por prazer, né? Então, o gay era visto como alguém que quer fazer muito sexo, que quer usar drogas. Era promíscuo sempre, né? Exato, é promíscuo, travesti também, quer trabalhar com prostituição, entendeu? E aí, a gente foi entendendo, nós como sociedade, que são pessoas que têm desejos, vontades e se sentem bem de algumas maneiras diferentes do convencional e que não implica nada, porque ela só quer fazer aquilo com quem quer voluntariamente. Então, se ela quer colocar um vestido, uma pessoa que nasceu entendida como homem quer colocar um vestido, ela quer colocar um vestido nela, não quer colocar nas outras pessoas. Se quer namorar com um homem, vai pedir para namorar. Você quer namorar comigo? Vai falar que não. então, que pena, a gente não vai namorar. Então, como são relações voluntárias, né? E a nossa sociedade tende a caminhar cada vez para você ter maior liberdade individual, então, a gente, o mundo está aceitando isso, né? Está entendendo. Ah, então, uma travesti, de repente, tem uma família, adota e tem filho. Então, a travesti não quer trabalhar com prostituição. Talvez ela era obrigada a trabalhar com prostituição. Talvez ela queira ser uma enfermeira, ser uma secretária, ser uma recepcionista, né? Então, está começando a ter isso, né? Porque você mesmo, né? Que me parece ser uma pessoa de comunicação, super aberta e tal. Adorei, me parece. Eu falo bastante, eu falo bastante. Não, me parece ser uma pessoa aberta, que eu digo, por ser de comunicação e tal. Eu entendi, eu estou brincando. E tal. Você já conheceu quantas travestis de conversar, de amizade? Eu conheço várias travestis. Conheço bastante, eu adoro conversar. Eu gosto de conversar com travestis. Ah, então, legal. Mas aí, eu vou até entrar num outro assunto agora, porque eu acho importante a gente falar. Porque existe uma diferença entre travesti, entre drag queen e entre trans. Porque as pessoas confundem um pouco essa coisa da trans e da travesti também. Eu acho que drag queen está um pouquinho mais... está além, na verdade, né? Sim, sim. Além que eu digo de... a drag queen acabou virando uma profissão. Eu sou drag queen. Sim, sim. Travesti não é uma profissão, né? Não, não é uma profissão. Você está certo. É, drag queen é que eu não sei se é uma profissão, né? Porque eu entendo a drag queen como uma pessoa que gosta de fazer uma performance, né? Uma pessoa que se entende como homem e gosta de fazer uma performance e se vestir. E pode ou não ganhar dinheiro com isso, né? Então, tem um drag queen que se monta e vai na noite, curte a balada e está ótimo. Ganhou um real com isso, né? E é que normalmente tende, por ser uma coisa performática, a gerar cachê, gera trabalho, gerar tensão, vai chamar para ser hostess, porque é uma pessoa animada e tal, né? Então, tem essas divisões, né? Só um cuidado que eu queria passar até para o pessoal de casa é que, assim, que eu tenho pouca propriedade para falar porque eu sou um homem cis, né? Então, eu não sou nem um homem trans, nem uma mulher trans. Então, é muito mais baseado na pesquisa que eu fiz para falar sobre masculinidade na minha série. Tendo esse parênteses aí, né? Então, tem essa diferença, é que tem pessoas, quando você fala de drag queen, até eu vi num programa de rádio, o locutor estava falando, ah, Pablo Vittar é uma travesti, né? E falou, daí uma pessoa lá falou, não, não é travesti. Então, Pablo Vittar, quando você vê no Instagram, no stories dela, no dia a dia se veste como homem. Usa calça, camiseta e tal, né? E aí, quando vai fazer show, quando vai fazer uma performance, coloca a peruca, se monta, né? Fala que se montar. Essa que é a questão de drag queen. A travesti e a mulher trans já são, assim, praticamente 24 horas, né? 24 horas, se sente como mulher, quer mudar o nome na RG para mulher e se sente bem como mulher, né? Eu vou dar um exemplo só para a gente usar gente famosa, né? Sim. Para a gente saber o que é trans e o que é travesti. Por exemplo, a Roberta Close, que é da minha época, gente, é o que eu lembro, tá? A Roberta Close, a Tami, o Tami, eles são trans. Isso, exato. Exato. A Nani People, que se veste quase que 24 horas, é difícil, gente. É complicado, porque eu considero a Nani uma drag queen, mas eu considero ela também uma travesti, mas eu também considero ela mulher, é muito maluco isso, né? É louco. Exato, exatamente. É, então, que no fundo, né, o que a gente estava falando de ter tantas denominações, é necessário para algumas pessoas se sentirem incluídas, né, alguns segmentos, né, da sociedade, só que a tendência é aquilo que a gente falou, né, todo mundo virar pessoas, né? E aí, a coisa mais simples que tem, que nem Pabllo Vittar, né, perguntou para ela, como você gosta de ser chamado, né, no feminino ou no masculino? Ela falou, ó, para mim, pode chamar o masculino e o feminino, tanto faz. Então, está resolvido, ela é uma pessoa que gosta de chamar de ou de ar e na hora de fazer performance, ela vai. Eu acho que, eu não sei, eu sou otimista, acho que daqui a 20 anos não vai existir o termo drag queen, entendeu? Você vai conhecer um homem e ele fala, ah, hoje à noite eu vou botar um vestido, vou botar uma maquiagem para lá. Pô, que legal, você curte fazer isso? Pô, bacana, porque eu vou lá te assistir, a gente vai curtir a balada junto, alguma coisa assim, né? Então, no fim das contas, eu acho que a gente está discutindo uma coisa que eu e você, por exemplo, a gente quer que não exista mais, porque eu também, eu sigo o seu raciocínio, eu penso que daqui a algum tempo essa coisa da pessoa vai ser muito mais importante do que qualquer denominação ou de qualquer identificação, qualquer rótulo, né? Exato. Porque, no fim das contas, eu acho que a gente luta tanto para não ter nenhum rótulo e para tantas outras coisas que a gente está sempre ali e eu entendo essa coisa também. Olha, gente, é um problema complicado esse, gente, é complicado, porque as pessoas ficam bravas, a gente estava conversando até aqui antes, né? Porque as pessoas que entendem muito sobre o assunto e que estudam muito e que se aprofundam muito, às vezes ficam bravas com quem não entende. Mas talvez a gente não entenda, não é por falta de informação ou porque a gente não quer, é porque é complicado mesmo, vão surgindo subgêneros e tudo muito enraizado e ramificações e a gente vai se perdendo no meio do caminho mesmo, é muito complicado mesmo, né? É que também as pessoas que reivindicam isso, os grupos, eles são meio traumatizados, uma palavra meio pesada, mas eles normalmente não têm uma história fácil. é muito raro, existe alguma pessoa trans ou travesti que não tenha tentado suicídio, entendeu? É um ou outro, assim. Então, tanto que morre uma pessoa trans no Brasil, mais ou menos de 26 horas, 26 horas, 24 horas, então uma pessoa por dia ou assassinada ou suicidada. Então, se você for ver a taxa média da população de suicídio, sei lá, 5% já tentaram suicídio. Se você for ver no público trans, é 95%. Então, imagina a vida dessas pessoas como é complicada. Então, é natural quando elas se juntam, falar com muito fervor e eles, e essas pessoas têm que usar uma certa violência, violência no sentido assim, ser muito ativo, ser muito militante, para conseguir fazer barulho e conseguir coisas básicas, né? Que nem o nome na RG, né? Acho que foi uma conquista que teve mais ou menos há um mês, dois meses atrás, que agora é muito fácil uma pessoa mudar. É só ir no cartório e mudar o seu nome na RG. Na Argentina, isso tem, se eu não me engano, há uns 5 anos. Então, há um bom tempo já tem isso. E aqui no Brasil, você tinha que pegar laudo de psiquiatra, tinha que pegar laudo de psicólogo, levar para o juiz, o juiz vai ler e fala, ó, acho que não tem nada a ver se mudar de nome, não. Aí você vai, procura outro juiz, não sei o quê. Tanto que eu conheço, né, uma amiga minha, que ela é uma mulher trans e operada no órgão com silicone, assim, super trans, há mais de 10 anos, assim, sabe? Não tem erro, assim, não dá para confundir. E o nome da RG dela era de nascença, que é de homem, entendeu? Porque era tão difícil o processo, que eu falava, ah, Diego, eu estou tentando e tal, e agora ela vai num cartório muito rápido, ela vai resolver isso. Então, essas pessoas precisam ser inclusas, né? Claro. Então, por isso que cria essas denominações e para lutar e tal. E aí, por isso que eu quis muito abordar isso, mais pelo lado da masculinidade, né? Porque é uma coisa que eu vivencio mais, que eu vejo como na nossa sociedade, normalmente, tentam colocar um padrão do que é ser o homem. Como na mulher também, não estou falando que o homem é um coitado e a mulher, na mulher é tanto ou mais do que o homem. Falar, ó, isso aqui é uma coisa de mulher decente, se você escapa um pouquinho aqui, você já não é uma mulher decente, né? E então, é isso que eu quis trabalhar, e eu acho que a questão de gênero influi muito nisso, porque a partir do momento que a gente entende que uma pessoa que nasceu e foi entendida como mulher pode ser um homem, a gente abre para possibilidades imensas. Então, um homem hétero, ele pode, de repente, fazer aula de balé. Porque a gente entende, pô, tem um homem trans lá, a gente começa a abrir e quebra um monte de barreiras, entendeu? Um monte de paradigmas, né? Exato, é até coisa besta, assim, ah, o homem vai no bar e pede uma caipirinha. Não, caipirinha é bebida de mulher, né? O pessoal diz, né? E aí, quando a gente, eu acho que essa população LGBT vai ajudar a gente a quebrar esses conceitos, sabe? Falar assim, ah, até comigo, assim, né? Por exemplo, uma amiga minha perguntou se eu sou gay porque eu gosto de uma drag queen, que é a Gloria Groove, não sei se conhece. Conheço. Então, a Gloria Groove veio a Pabllo Vittar e teve uma série de outras drag queens também que estão bombando, que são excelentes. Eu falo, ah, você gosta de Gloria Groove? Então, você é gay, entendeu? Ela me perguntou, então você é gay? Ela me perguntou, né? E pra mim, não tem qualquer vínculo. Eu posso ser gay, bissexual, eu posso ter interesses e posso ter um gosto assim, né? Exatamente. Como tem gays que jogam futebol e isso não quer dizer... Você entende como é uma loucura isso? Exatamente. Muito bom. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, a gente vai falar só sobre a série. A gente vai assistir dois episódios também da série. E eu quero falar pra você que eu gosto da Mulher Pepita, da Gloria Groove eu gosto. A Mulher Pepita, pra mim, é a melhor de todas. Eu também gosto. Ela é maravilhosa, gente. Procurem ela no Instagram, Mulher Pepita. E ela é super calma, tranquila. Ela é o quê? Travesti ou... Eu entendo que ela é uma mulher trans. Ela é trans. É, isso que eu entendo. Tenho certeza. Então, tá bom. Então, olha só. No próximo bloco, a gente vai continuar falando aqui. Eu tô com o Diego Monteiro. Ele é diretor da websérie Homem de Verdade. Aliás, você pode já entrar lá no seu Instagram. É, arroba, homem de verdade, underline, série. Sem acento, tá bom, gente? No série. Você entra. São 15 episódios. E de um minuto, cada um. A gente vai falar mais sobre isso. Ele vai contar um pouquinho como é que foi a criação do roteiro. Então, não sai daí. É bem rápido que a gente já volta. Eu tô de volta com o Acesso Geral. O Diego Monteiro tá aqui. Diretor da websérie Homem de Verdade. Você pode entrar no Instagram pra conferir esses 15 episódios de um minuto que estão por lá. Bem interessantes, pra você entender um pouco desse universo. Aliás, qual que é a história? Como é que você criou tudo isso, Diego? Então, a história começou muito, né? Como eu tava falando no bloco anterior, de como o homem tem uma pressão, assim como a mulher também, mas o meu foco foi homem, pra se encaixar num quadradinho do que ia ser homem quando você sai desse quadradinho, né, homem. E aí eu também quis explorar muito, né, que o feminismo tá muito forte, que bom, né? É legal de tudo que acontece com as mulheres, mas agora parece que tá tendo uma onda de se questionar a masculinidade também, se questionar no sentido positivo, entendeu? De deixar os homens livres. Então, igual uma mulher que usa um vestido muito curto, fala, ah, é uma mulher que não presta, até se for abusada, fala, ah, também tava com esse vestido. É uma coisa que hoje tá cada vez menor. Graças a Deus. Exatamente. A questão do homem também tá começando a nascer. Até teve uma pesquisa da ONU, que eu acho que se chama HeForShe, né, que apesar do nome em inglês foi feito aqui no Brasil, falando dessa questão da masculinidade que cada vez mais tá crescendo. Então, pra essa construção, uma das coisas que tem pra masculinidade, igual da mulher, que a sexualidade é super reprimida, né, mulher não pode ter, entre aspas, vontade de fazer sexo, não é uma mulher direita, o sexo é coisa do homem e tal, para o homem o equivalente, a pressão que tem, é de ele sentir a pressão de ir pra sustentar a casa. Então, ele sustentar, ele bancar, então um homem que ganha menos que uma mulher em casa, ele se sente mal, né, ou o homem que não tem uma boa condição, ele se sente mal. Então, essa é a pressão que, uma das pressões que o homem tem. E outra pressão também é pra não ter sentimento, né, que é o homem não chora, né, falar assim, ah, homem de verdade não chora, né, chorar é coisa de menininha, né, então se o homem ali tá chorando, é porque ele talvez seja gay, entendeu? Ele tem essa lógica que a gente falando assim, não racionalmente faz sentido nenhum, mas a gente tá acostumado, a gente sabe que dependendo da família até, um adolescente chorar, o pai vai ficar super revoltado, né. Então aí, baseado nisso, que eu falei, poxa, tem essas questões e tem a questão também do gênero, né, do homem trans, do homem ser gay. Então, eu construí a história que é assim, que é um casal mais tradicional, que é hétero e cis, uma menina que nasceu menina, com um homem que nasceu homem, e gostam do sexo oposto. E aí, acontece uma coisa diferente. Ele é demitido, então ele tá sem grana, e ela tá bancando, tá ajudando. E eles também, de quebra, ainda vão receber o primo dela, que é gay, que traz um amigo dele, que é um homem trans. Que loucura. E aí, então, o personagem principal, ele se encontra nesse momento, de ele tá numa puta pressão, de estar sendo sustentado pela mulher, entendeu? De não conseguir trabalhar e tal, e ela tá fazendo hora extra, faz freelancer, trabalha de sábado e domingo, e ele não tá conseguindo botar o dinheiro em casa, e pra ela é super bom e tranquilo isso, mas pra ele é um peso, ele não gosta disso. E ainda vem pessoas que não tá acostumado, pessoa gay, trans e tal, e é isso que começa a série, né? Quem for assistir, a primeira frase é isso. Esse amigo do seu primo que tá vindo aí, ele é homem? Homem de verdade ou esses homens, né? Com aspas. Então, dando a entender que o homem de verdade é o hétero, cis, é o homem que gosta de mulher, é o homem que não leva desaforo pra casa, é o homem que sustenta a casa e tal, ou é um homem, entre aspas, que é o homem gay, que é o meio homem, que é um homem trans, é meio homem e tal. Então, esse paradigma que é quebrado, e aí quando ele também sai pra pegar bebida com o primo dela, que é o homem trans, ele chega e ele falou assim, ah, já vi bastante homem virar mulher, mas nunca tinha visto uma mulher virar homem. Então, ele quis dizer que tá acostumado com travesti e tal. E aí ele já leva um esporro lá do personagem trans, como ninguém vira nada, entendeu? E eu sempre me entendi como homem, e aí ele fala, ah, que eu sou um homem normal e tal. Eu falo, então, mas eu também sou homem normal, entendeu? Então, circula muito nisso, nesse conflito desse personagem principal tendo que lidar com novas realidades, mas principalmente que a gente tava falando de militância e tal, eu tomei um cuidado muito grande de não detonar esse personagem principal. Ele não é mau e quer fazer algo ruim, ele tem plena consciência de tudo e ele quer ferrar outras pessoas, ele quer ser preconceituoso e tal. Por isso que entra o papel dos pais dele, que a gente mostra de quando ele era criança, os pais dele falando, entendeu? Filho, para de chorar na escola, porque o homem não chora, seja um homenzinho. Eu acho que, inclusive, eu não sei se é esse episódio. Ah, legal. Vamos dar uma olhada? Tá, só pra concluir, os pais fazem esse papel, entendeu? De mostrar que aquele desentendimento que ele tem, tem uma raiz, não é de maldade, entendeu? Não é que ele teve uma construção super aberta e começou a falar isso por ódio puro. Não, ele, como você tava falando, só não tava acostumado com isso, entendeu? Não tá convivendo com isso, né? Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos lá, então. Vamos ver um episódio do Homem de Verdade Série. Vamos ver. Ah, amor, ontem teve reunião lá na escola. E aí, como é que foi? Ah, foi bom. É, ela falou que tem só um problema. Que problema? Que, às vezes, quando eu atraso, um pouquinho, assim, ele fica chorando. Mas chorando? Você chegou a falar com ele, não? Não, não falei nada. Ô, Rafa, vem aqui. Ó, teve a reunião da sua escola, sua mãe foi lá e a gente tá muito feliz com você. Só que tem uma coisinha também. Falaram pra gente que você tá chorando. Às vezes a sua mãe demora um pouco pra te buscar e você começa a chorar, a chorar. Não tem por que chorar, sabe? Você já é um homenzinho, cara. Verdade, filha. Você tá grande. Homem não pode chorar. A gente vai fazer o combinado, certo? Sem choro. Ok? A gente começou a morar junto. Deu um mês e ele perdeu o emprego. A gente deu um azar. Pois é, a senhora discutou discussões sociais, né? Isso que é legal. Exato. De como a sociedade leva e como levava e como a gente vai aprendendo com o tempo isso, né? É, porque a gente tá numa transição muito rápida, né? Então, você vê assim, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, travestis e até pessoas gays tinham que ser escondidas e tal, né? E agora tem uma liberdade, até pela lei. Então, a gente tem um monte de leis LGBT, né? Que garantem essa... ser encarado como pessoas iguais, né? E antes não tinha, né? Então, se alguém faz algo discriminatório contra uma pessoa gay e trans e se prova isso, essa pessoa tá ferrada. Ela vai ter problema na justiça, entendeu? Como tem vários casos que acontecem. Então, e ao mesmo tempo, a gente é um monte de novidade, né? Você falou, nossa, essas siglas e tudo. Isso porque eu nem entrei na questão mais complexa, né? Que tem os não binários, que eles não querem ser nem homem nem mulher, entendeu? Eles querem ser neutro. Os andrógenos, enfim, tem muita coisa, né? Exato, exatamente. E é tudo, mas é muito legal, porque tá aparecendo isso. E eu queria, com a série, levar pra mais pessoas, numa linguagem fácil de história, pra elas entrarem em contato com essas outras possibilidades. De que uma coisa que você, de repente, acha besta, você vai lá pro seu amigo e fala, nossa, hein, você errou aquele jute no futebol, seu viado. Uma coisa que você acha besta, às vezes, pode ter implicações muito ruins, né? Que na própria série, acho que eu vou mostrar o trecho, mostra o pai do personagem principal, do Rafa, ele zoando o amigo dele do futebol, e fala, ih, meu, desse jeito você tá parecendo que tá virando viadinho, já vai começar a dançar. E pegar todos esses estereótipos que homem não pode ser homem, não pode ser gay, homem não pode dançar. Balé, não pode chorar, essas coisas todas. Diego, vou precisar encerrar, tá em cima da hora, a gente falou bastante aqui, e foi ótimo. Olha, entra todo mundo lá no Instagram, arroba homem de verdade, underline em série, confira os episódios, pode mandar direct pro... Manda direct que eu respondo, comenta os amigos também, se gostar, né, compartilha também, que sempre é bom. Obrigado, Diego, muitíssimo obrigado, valeu, sucesso pra você, que venham novas temporadas da série. Obrigado. Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo acesso, não se esqueça, segunda, quarta, quinta e sexta, seis e meia da tarde, beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho